Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Juninho Nakagawa Nara trazendo mais um vídeo para o canal e hoje eu estarei trazendo esse louvor aqui em agradecimento a Deus por tudo que ele tem feito em minha vida, em minha casa, minha família, em meu trabalho, meu relacionamento, agradecimento a ele. Também dia 7 de junho agora, faço mais um ano de vida, vou estar completando meus 23 anos de vida e espero muito que vocês gostem, já vai deixando o seu like aqui para o vídeo pegar um engajamento legal. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho, beleza? Para você receber notificação todas as vezes que eu mandar vídeo, tá bom galera? Tamo junto, que Deus abençoe a todos vocês e eu espero que vocês gostem. Tchau! 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 galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam, deixem o seu like se inscreve no canal, você que já é inscrito, ative as notificações porque tem muita gente reclamando pra mim que não tem recebido as notificações dos meus vídeos novos, galera, então ative as notificações pra você receber aí toda vez que eu mandar um vídeo novo, beleza galera? espero muito que vocês tenham gostado, estou abrindo vagas pras aulas particulares de guitarra via Skype comigo tem interesse em fazer aula de guitarra via Skype particular comigo me chame no meu WhatsApp que está aí na tela, que a gente combina certinho beleza galera? Tamo junto, que Deus abençoe a todos vocês, compartilhe pros seus amigos, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo galera, valeu é nóis e até o próximo vídeo